Música Olha lá o goleiro Gilvan Somália tá por ali Vai bater o escanteio Mattson Veja aí a marcação do Adãozinho no Rodrigo Souto O árbitro tá fazendo a divertência ali pro pessoal que Puxa daqui e agarra de lá Tá valendo Mattson bateu Toque de cabeça pra fora Fabiano Weller Mexeu com a torcida do Santos ali Olha o toque de cabeça do Fabiano Weller Maurício Noriega nove minutos de um jogo super movimentado Tá bom mesmo Jota Muita briga pela disposição tática As equipes duelam muito pra ver quem domina o meio campo Eu acho que o time do Santos tá um pouco recuado ainda Kleber Pereira tá muito longe do resto do time Com um centroavante dessa categoria O time tinha que explorar mais Colocar alguém pra ficar ao lado dele Pode ser o Mattson Pode liberar um pouquinho mais O próprio Robson Pra encostar mais no Kleber Pereira Que acho que é o jogador que pode decidir pro time do Santos Mas com dez minutos Ainda muita coisa se estabelecendo Se assentando dentro de campo O Santos tomou um certo sufoco no começo Mas com o passar do tempo O time vai se encaixando taticamente E deve passar a dominar Jota